Ah não! Olha o que diabo! Filtear aqui na Sarraveiro Filtear frontal Chora boi Agora vamos colocar o símbolo Cuidado! Tá torto! Encaixa sim! Encaixa o caralho! Encaixa o bagulho aqui Encaixa e gira? Igual a lâmpada? É! Solta não? É de jeito mesmo? Solta não solta não! Fácil de roubar! Não fala roubar não! Vamos falar em roubar! Ficou massa! Gostei! Achei massa um burro! Gostei mesmo! Você está gravando? Ficou massa! Liga os mídia para nós ver! Tem lâmpada não! Mas a lâmpada tem filho! Mesmo? Tem só encaixa mesmo! Estou! Mas confere! Ficou amarelado! Liga aí para nós ver! Não filho! Você está levantando o carro? Não sou! Levanta o carro não! 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 A lâmpada é a... É a Tienô mesmo! Então! A Tienô mesmo! Tsssssss! Tsssss! Tsss! T... . Santa Sofia! . Vamos lá.